E aí, pessoal! Então, a Aladdin já lançou aí nos cinemas e vamos fazer aqui uma comparação entre o live action e o desenho. Quem será que ficou melhor? Bem-vindo a mais um Radicorne! Eu sou Luciano Leste, lá 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 lá! E já quero dizer que esse filme, pra mim, foi muito legal. Gostei muito de assistir no cinema. Acho que é um filme fantástico para levar todas as crianças para assistir esse filme. Muito divertido, ri muito e vi as crianças rindo também. Isso é muito legal, entendeu? Porque é um live action baseado em um desenho da Disney. A Disney tá aí, chegando com tudo nesses live action. Hoje a gente pode ter a vida real. Na imaginação, no caso daquela época, a gente podia ver os desenhos. Hoje não. Hoje a gente tem a vida real. A gente pode ter... A tecnologia nos permite ter um gênio azul que sai da lâmpada. Isso foi fantástico. Isso foi nostálgico e sensacional. Então, se você já tá gostando aí desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, beleza? O que você achou aí do filme do Aladdin, do live action. E o que você acha também do filme da animação. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. É muito bom a animação. E também assista o live action, que também está muito legal. Então, o filme da animação, eu assisti há muito tempo atrás, né? E eu acho que ainda está muito fresco na minha cabeça. Então, eu quero fazer uma breve comparação. Não é uma review do filme, tá? Do live action. A gente fará brevemente essa review. Estará aqui no card. Mas esse vídeo aqui é pra gente comparar o que ficou bom e o que ficou ruim do live action. Comparação ao original. O desenho original, beleza? Primeiro, eu acho que o desenho, ele tem algumas coisas que esse filme faz fantasticamente bem. No desenho, não tem. Como, por exemplo, a princesa de Jasmine é muito melhor no filme, porque ela é bem mais explorada. E isso faz com que a gente seja cativado pela personagem. E muitas pessoas vão se identificar com ela. Isso é muito legal no live action. Já no desenho, ela é só uma princesa que casa com o príncipe, no caso. No caso, ela é uma princesa que é um... É, vocês entenderam. Então, assim... No live action foi bem explorado e isso é um ponto muito positivo. Eu não quero falar sobre todos os personagens, porque muitos personagens foram bem parecidos, bem fiel ao original. Então, eu quero falar mais sobre a parte estética, beleza? A Jarmia só deu uma ênfase nela, porque realmente ela está bem diferente e isso foi bom para um novo filme. O gênio, ele quando aparece como o Smith, no caso, quando aparece como o gênio azul, está muito legal. É bem realista, né? Bem diferente do que mostrou ali no trailer. Apesar de que, algumas vezes, você percebe que está estranho. Mas, como ele é todo azul, como ele é um personagem bem cartonesco, eu achei que ficou... Eu não me incomodei muito. Quando o gênio chega, tudo muda, tudo vira mágico, beleza? Isso aí é normal até no desenho assim. Então, quando ele começa a cantar a música, eu me incomodei um pouco. Por quê? Porque, como eu falei antes, eu estou com o desenho muito na minha cabeça. Então, o Rob Williams, o gênio, na verdade, foi feito para o Rob Williams. Isso é fato, né? Quando eles fizeram o roteiro desse personagem, escrevendo esse personagem, eles pensaram nos stand-ups de Rob Williams. Então, tudo foi baseado nele, até eles improvisarem lá na hora, quando eles fizeram a gravação. Tudo era de acordo com o personagem. Então, eu já acho aí uma missão muito difícil para o Will Smith, né? Porém, ele executou muito bem. Só que... Mano, o original é muito, 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 muito mais divertido. Eu acho que isso mostra que o quão bom é o filme do Aladdin original desenho, entendeu? Isso me levou a acreditar que realmente tivemos filmes grandiosos naquela época. Porque esse filme é bom, entendeu? Mas aquele filme, por ter o Rob Williams e esse personagem ser feito para ele, naquele filme antigo, o gênio é muito melhor. O gênio é despirocado demais. O gênio se transforma em diversas coisas e não fica só no fundo, batendo palma. Ele está ali, ativo, virando pessoas para... Então, teve um pouco disso, mas é muito maior, entendeu? No desenho. Então, é tanto que quando eles cantam a música do Príncipe Ali, eu achei tudo muito estranho. Apesar que está muito bom, mas eu achei muito estranho porque... Ali, o gênio, ele se transforma em diversas pessoas muito rápido e sai cantando isso no original, tá? O gênio vira diversas pessoas, vira um menino, vira um velho, vira um rapaz mais gordo, vira uma mulher. E ele vai contagiando as pessoas que estão ali na cidade para ver quem está ali e, de repente, mostra o Príncipe Ali. E, tipo... Ficou ali, ali? É. E, tipo, a cidade também. A cidade está muito mais aberta. É como se ele estivesse gravando numa GoPro, entendeu? Tipo, no desenho, tá? E está todo mundo ali, dá para ver a cidade toda, inclusive as pessoas que estão dançando e cantando e mostram o Príncipe. Ele, de repente, precisa dar um pouquinho de força para o Príncipe e ele joga o poder e ninguém percebe. E daí o Príncipe já está mais forte. Então, tudo isso vai acontecendo durante a música. É muito legal. Ele quebra a quarta parede também, diversas vezes. E você é muito engraçado e, além de ser uma música muito contagiante, né? Mas só que nesse live action não tem isso. Tem lá as danças, né? Bem coreografadas. Porém, parece que o gênio só foi isso. Só fez o pessoal dançar, entendeu? E a cidade é pequena. Parece que gravaram dentro de um estúdio. Parece que era um quintal. Aí, tipo, gravaram lá e tudo fechado. No desenho, né? Tudo aberto. Parece que você vê realmente aqui é uma cidade. Lá, parece que, eu não sei, ficou meio estranho. Talvez seja mais fiel ao que é uma cidade árabe, né? Mas ficou... O desenho é muito mais grandioso. E o que o Smith faz ali na hora é o que passa ali no trailer. Que ele sobe em cima de umas aves, né? E fica assim, bem rápido. Faz vum! E é quando ele se transforma numa mulher. Que você nem vê quando ele se transforma. Então, assim, tirando o fato da Jasmine estar bem mais apresentada e ter um enredo muito melhor nesse filme. O resto é bem parecido com o desenho. E eu acho que, na minha opinião, que o desenho é melhor por esse fator comédia. Que também é importante aí pro filme. Porque o gênio tem que ser bem despirocado. E eu não vi muito, assim... Não é culpa do Will Smith, entendeu? Mas eu preferi, realmente, o gênio do desenho, que é o Robin Williams. É bem melhor. Isso eu acho que é até injusto eu comparar, né? Um com o outro. Mas eu fiz essa comparação aqui. E você? Fala o que você achou. Eu repito que, pra mim, o filme não é ruim. É muito bom o filme, tá? O live action. Mas o desenho é melhor. E isso me provou que tivemos, sim, filmes excepcionais naquela época. Não é datado. São filmes muito bons. E teve acertos também naquela época. Teve erros também. Mas hoje eles conseguiram fazer alguns acertos. E alguns erros também. Que a questão da religião, o gênio nem mostrou direito já no filme. Do desenho. Eles mostram bem. Ah, por lá, não sei o que. Então, esse não é mencionado no live action. Então, assim. Algumas coisas foram acertadas. Outras coisas eu não achei muito bem acertadas. Entendeu? E minha nostalgia. Por ser um filme tão, pra mim... Ser tão apegado a esse filme, né? Talvez eu prefira, sim, o desenho do que o live action. Mas é um filme muito bom. Se você discorda de mim, comenta aqui embaixo, beleza? Vamos conversar. Que eu adoro conversar com vocês. E aqui do lado tem vídeo. Pra você assistir. E o botão de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no canal, galera. Porque mais de 80% das pessoas que veem nossos vídeos não estão inscritas. Isso é um absurdo. Então, se inscreva se você gostou do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E... Tchau! La na 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 E aí E aí E aí E aí E aí